Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, hoje a gente vai falar sobre o BLMG11, atualizar esse fundo relatório gerencial maio de 2020. É importante que esses números, né? 1 bilhão em valor de ativos, aí vai ver a dívida depois, né? 100% de ocupação, o que é muito bom. Valt, né? Receita, período remanescente, contratos ponderado, uma média ponderada com a receita, 10,5 anos, quanto maior é a previsibilidade de renda. Tudo interessante aqui, né? Letrinha de, parece bula de remédio, né? Mas enfim, fica difícil de ficar ampliando isso, tem que ficar mudando toda hora. Mas acredito naquilo que eu tô falando, né? Fala um fato relevante de 19 de abril, a Baker, o Catar, o BM, Log, Jandira, o galpão de Jandira, disse que vai sair. Mas aí tem que continuar pagando, né? Aviso prévio do contrato de 36 meses, então, a partir de 18 de 4 de 2020. Então, ela tem muito tempo pra receber, e aí, provavelmente, vai, ela vai sair, claro, né? Vai continuar pagando os aluguéis. E aí, o fundo pode alugar de novo. Então, vai ter aquilo que essa Baker Hux vai pagando, mais o aluguel, o próximo é o Catar. Bom aí, ficar tranquilo, não há prejuízo nenhum nele. Lembrando que esse vídeo não há uma recomendação, nem de cumprir nem de venda do ativo status, sendo inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, posta vídeo todos os dias, tô ensinando você sempre, até aí, a sua independência financeira. Um ponto de atenção é essa questão da dívida, um bilhão, quase um bilhão e cem ativos, uma dívida de 687, quase milhões. Na verdade, patrimônio líquido, líquido, 6,340. Mas o que ele fala? Que, na verdade, a dívida está indexada do IPCA, que é o mesmo registro dos contratos de alocação, sendo que o vencimento desse montante também coincide com o prazo de alocação dos contratos típicos e atípicos, né? Que é os preços de contratos de carência, amortização, enfim, tá tudo aí favorável, mas isso dá, no medo, essa alavancagem mutual. A gente tem que atualizar sempre a questão do preço, já tem um tempinho que eu não faço, máximo em 52 semanas, quase 90 reais, a gente vê que ele tá mais próximo da mínima em 52 semanas. O valor atual, 68 reais, nós vamos pegar aqui nos últimos seis meses, realmente em março de 2020 se chegou na mínima, aqui em um ano, 60 reais e 13 centavos, depois deu uma subida, depois deu uma estacionada. Ela tá com PVP, é um dos poucos fundos de logística ainda, que tá com PVP abaixo de 0,8, na verdade, na verdade, vários fundos de logística já estão chegando ali no valor patrimonial. Então, PVP de 0,76, a gente vai ouvir muito falar agora, realmente, se a Selic começar a cair, o pessoal vai ver aqui que tá barato, tá barato, ó, o BLMG tá barato, então, vai ouvir, vai entrar naquela lista da Infomoney, da Money Times, dizendo, olha, o fundo que mais cresceu essa semana, daqui a pouco vai aparecer o BLMG. Então, você já sabe, você tá comprando, a vacância é zero, tá pagando um dividendo razoável, né, um dividendo de alto, até aqui, considerando, olhando aqui o status investe, se for olhar no relatório, tá diferente, porque o status investe, ele pega nos últimos 12 meses, mas se for dar uma olhada, chega a pagar 80 centavos, 79, 76, 74, 72, 71, esperamos que não vá pra 70, que não vá pra 69, tomara que o que volte pra 74, que volte pra 76, é o ideal. Mas, de fato, o preço tá muito bom, tentado agora, eu mesmo fico tentando, já fiz outros vídeos sobre preocupação da alavancagem, mas eu fico tentado a comprar um PVP tão baixo, você tá comprando dívida, né, são contratos longos, mas você tá comprando a dívida, e você aqui, no caso, você tem poucos inquilinos também, né, você tem um inquilino aqui, Toyota, empilhadeiras, tem um outro aqui, botou o nome, Dafit, via varejo de mercado, mercado de alívio, ok, Dafit mais ou menos, via varejo mais ou menos, 70% dos contratos são atípicos, o que é bom também, mas vencimento, isso aqui é muito bom, apenas 4% vai vencer em 2004, apenas 7% da receita, no caso, vencimento dos contratos, por receita contratada, venceu em 2025, então, isso, tudo bem, né, ocupação financeira, 100% também, muito bom, e que a gente tem, né, um AAA da Via Varejo, né, ou via, né, agora é via, aqui em Paciência, no Rio de Janeiro, 100%, um pé direito bom, é um AAA, então, tá ótimo, muito bom, é fácil até dialogar, BML, classe A também, classe AAA, São Bernardo do Campo, também 100%, 6 toneladas, também, metro quadrado, capacidade do piso, muito bom, esse da Dafit, não gosto, o locatário em si, não gosto, então, Dafit, não gosto, não confio, mas, também tem essa Huggs aqui, vem, classe A, que vai conseguir pouco, vai conseguir alugar, não tem problema, enquanto isso, eles continuam pagando o aluguel, e aqui vem cada uma, né, que vem, por exemplo, BMLog Rio, tantos metros, mil metros quadrados, classe A, que eu trago, tipo, vencimento até 2030, São Bernardo do Campo, que estratégia last mile, interessante, que fica, caso aqui, a menos de 30 quilômetros de grandes capitais, extrema, extrema, Minas Gerais, ótimo também, BLM extrema, tá aqui também, mais fotinha, dele, Jandira, tô de óleo gás, Bike Huggs, enfim, mais um aqui, Jandira, Bike Huggs, e aí vem, mais coisa aqui, mas, interessante que, ó, desde quando começou, em fevereiro de 2021, foi só queda, queda, vou deixar os últimos vídeos do BLMG, na tela final, você já deve estar vendo, e na descrição também, um abraço, até a próxima.